Relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Este é o esquema tático que nós recebemos aqui, Mauro. Parece um 3-4-3. Eu pessoalmente gosto demais do 3-4-3, que tem algumas das características boas defensivas de um esquema com 3 atrás. E você mantém um esquema mais espetado, com duas pontas mesmo e um centroavante, que impedem o apoio do lateral adversário. É um esquema equilibrado e muitas vezes muito ousado e ofensivo. Começam as emoções desse clima. E a bola chegou nele. A chance foi legal. Com o lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Edenilson. Rodrigo Caio. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Mandou a bola para o ataque. Mandou a bola para o ataque. Everaldo. Passou muito bem pelo alto. Mandou um balão lá para frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Jean Mota fez o lançamento para frente. O lance está parado. Marcado impedimento. Meteu o pico nela, o goleiro. E ele perdeu o domínio da bola. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. A batida. A batida. A batida. Jean Mota. A posição é boa. Passe para frente. Everaldo. O assistente levantou a bandeira, hein? O goleirão mandou lá para frente. Edenilson. Reinaldo. Está armado o contra-ataque. Acabou com a festa do ataque. Meteu a bola para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Meteu ali pela esquerda. Tampativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Apita o árbitro, fim do primeiro campo. Mauro, você teria algum comentário aí a fazer sobre este primeiro campo? Bom, para quem for olhar só o placar, não vai ver o bom jogo que tivemos. Boa troca de passes, drives, precisão para passar. Só faltou concluir melhor, né? Calibrar um pouquinho mais a pontaria. É só um bom primeiro tempo. Zero a zero. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. E a bola rola novamente com zero a zero ainda no placar. Vem a batida. Gol! Um gol para incendiar a torcida. Foi tudo muito rápido. Ele foi lá e conseguiu o gol. O Vitória saiu na frente. O time voltou para o chão. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso do time. E Denilson. Mandou lá para o ataque. Jogou na frente para ver o que dá. E a defesa levou a melhor na jogada. Lançamento por entre a defesa. Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Chegou bem. Recuperou a bola. E ele consegue o desarme. Opa! Foi uma falta claríssima. Bola enfiada pelo meio da defesa. É lateral. Maíter, gente nova, entrando em campo. A batida! Essa era para fazer todos a zero. Se ele tivesse feito o gol, era outra história. A vantagem no confronto teria aumentado. E o time vai ampliando a vantagem. E o time vai ampliando a vantagem. É difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Agora sim! Parece tudo sob controle. Acho que moeou, hein? Não tem mais jeito. Everaldo tentou a metida de bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Acabou. Fim do jogo. Quando um time joga unido, é isso que acontece. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima! Muito obrigado, Milton! Até a próxima transmissão! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto